Família morre em cachoeira após queda de tromba d'água, pais e filha tiraram foto momentos antes, uma tragédia vitimou uma família inteira, em Minas Gerais. Pai, mãe e filha visitavam uma região de cachoeiras, na zona sul do estado. Em dado momento, uma cabeça d'água atingiu o local, e o acabou matando os três. O fenômeno acontece quando o nível das águas, seja de um rio, lago ou cachoeira, aumenta drasticamente, de forma repentina, após fortes chuvas em um trecho anterior do leito. As vítimas são da firme Carvalho Magalhães Couto, de 17 anos, e Merson Luiz de Magalhães Couto, de 45, e Áurea Carvalho Magalhães Couto, de 39. A família morava no município mineiro de Campos Gerais, e visitava turisticamente as cachoeiras. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, e M.L. Informações desconhexas afirmavam inicialmente que se tratavam de cinco mortos. Um oficial do Corpo de Bombeiros atualizou o quadro, atestando apenas as três vítimas, como fatais. O local é de difícil acesso, e não há nenhum desaparecido. Tromba d'água Cachoeira número Paredão Guapé, MG data, 01-01-2020 Cabeça d'água atinge cachoeira em Guapé. Várias pessoas estão desaparecidas e uma cabeça d'água atingiu um complexo de cachoeiras, no local conhecido como Parque Ecológico do Paredão, em Guapé, no início da tarde desta quarta-feira. Primeiro, a região fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Guapé. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas teriam sido levadas pela água e estão desaparecidas, outras estão ilhadas a guardar o resgate ou a água baixar o volume. Testemunhas que estavam presentes no local disseram que várias pessoas foram arrastadas pela água, inclusive crianças. Equipes dos bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e estão trabalhando no local. Fonte, portal número 1 da Azul, reposte de Ivon Renato Fernandes Almitoje, 01-01-2020 Após a queda da tromba d'água, o Corpo de Bombeiros chegou a utilizar um helicóptero para a busca de vítimas. Por ser um local de difícil acesso, militares de outras cidades ajudaram nas buscas. A região é conhecida como Parque Ecológico do Paredão, e fica a cerca de 15 quilômetros do centro do município de Guapé. Com o aumento repentino do nível das águas, outras pessoas que estavam nas proximidades ficaram ilhadas, e precisaram de ajuda para serem resgatadas. Apesar da situação, não há ocorrência de feridos. Momentos antes de morrer, a família tirou algumas fotos, registrando a visita ao local.